Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui pra mostrar o lançamento Natura Aquarela Chegou pra mim uma caixa da Natura, gente? Que eu pirei a caixa enorme, recheada com todos os lançamentos da Natura Aquarela Vou mostrar pra vocês, olha o tamanho dessa caixa Gigante, né? E a Natura, como sempre, arrasando no press kit Olha essa bolsa Que coisa mais linda! Eu já vou usar na praia, claro, né? Olha isso Ela é tipo um bolsinho emborrachado Muito linda, parece um neoprene Ela é laranja com rosa e bege Gente, aí tá aqui, ó Mais é mais É o lema da Natura nessa nova coleção Mais é mais E aí, aqui dentro dessa bolsa Veio esta sacola aqui, ó Recheada, recheada Com os lançamentos da Natura E o que eu acho mais legal É que eles sempre enviam também Um envelope com todas as embalagens Eles mandam tudo fora da embalagem, ali no saco E as embalagens vêm todas aqui dentro, ó Eles mandam tudinho Acho muito legal isso Mandaram também a revistinha Falando de todos os lançamentos Mostrando tudo Fotos com cores, com tudo E tem um release Também contando tudo sobre os produtos E o que eu achei mais legal É que eles estavam Estão dizendo aqui na cartinha que eles mandaram É que eles enviaram pra gente No caso pra mim Os tons Que mais Que eles identificaram, né? Que serviria mais pro meu tom de pele E se caso algum dos produtos Não fosse o certo Pro meu tom de pele Que é pra eu entrar em contato Com a assessoria da marca Que eles vão me enviar O tom certo Assim, no caso Base, pó e corretivo Então eu acho muito legal Essa parceria que a Natura tem Com os parceiros, né? De estar preocupada em enviar Realmente um produto Que a gente vai usar Que são produtos de qualidade Realmente Que eu gosto muito E essa preocupação De enviar o tom certo Pra cada parceiro Eu acho muito legal Então já vou Quero agradecer aí A Kine e a Joyce Muito obrigada Mandar um beijo Por Marcos Costa Que é o maquiador da marca Maquiador oficial Eu sempre encontro ele nos eventos E ele é um amor Atende todo mundo super bem Então vamos começar mostrando logo Porque a sacola está recheada Eu vou separar aqui E já volto pra mostrar Então a Natura vem com aquela regra De que mais é mais Mais cor, mais beleza Mais criatividade Mais borogodó Segundo a marca, né? Então eu vou começar mostrando pra vocês As bases da Natura Os lançamentos das bases Que foram totalmente reformuladas Tanto na embalagem Quanto no conteúdo A embalagem está assim agora Lembra muito as embalagens da L'Occitane Então é uma bisnaguinha de plástico Laranja com prata Vem com essa tampinha aqui Parece até pomadinha, né? Então está bem bonitinha Diminuiu a quantidade Era 30ml Agora está com 25 E ela foi reformulada A gente está com a textura mais leve E está com a cobertura na medida certa E está livre de olhos Deixando aquela cobertura bem natural Parecendo com a sua pele Você nasceu assim Muito bom Eu gosto muito disso, né? Então são 12 cores disponíveis Eu recebi 5 cores Como eu falei no início A Natura Disse que separou as cores Que eles identificaram Que mais combina com o meu tipo de pele Então eu vou testar Pra ver qual a cor Que melhor se Casou, né? Com o meu tom de pele Então eu tenho 5 cores Pra testar pra vocês A base está sendo vendida Por R$36,90 Cada uma Achei o preço bem legal Porque a cobertura dela É muito boa realmente Eu vou até pegar uma aqui Pra testar pra vocês Deixa eu ver Vou pegar uma da cor média Esse aqui é mais Assim pro meu Meu tom Deixa eu ver aqui Então, ó Eles atendem Todos os tipos de pele Vai do claro Da pele clara Opa, caiu Pele clara Pele média Pele castanha E pele escura Então tem pra todo tipo, tá? Nossa, eu já fiz a maior cagada aqui, né? Olha só Botei um pouquinho aqui Só pra sentir realmente A textura Realmente parece que eu tô passando Um hidratante na minha pele Ela é muito leve Cheirinho muito gostoso Eu adoro maquiagem Que tem cheiro Cheiro bom, né? Acho que tem que ser um pouquinho mais amarelada Porque eu tenho o meu fundo amarelado Esse aqui tá com fundo mais rosado Tá vendo? Eu tenho que depois olhar ali de óculos Porque eu sem óculos não sou ninguém Pra ver E também deixar secar Porque às vezes depois que absorve Vai ficando melhor, né? Conforme vai absorvendo Que é muito rápido, né? Vai ficando mais no tom da pele Então a base foi isso Agora eu vou mostrar pra vocês O corretivo que mudou a embalagem A embalagem dele tá bem bonita Olha só Com essa tampa prateada Muito linda A embalagem antiga é essa aqui Eu adoro esse corretivo Ele deixa a pele bem sequinha E a cobertura dele é alta Então muito bom Eu adoro Ele seca muito rápido E cobre bastante, gente Isso aqui eu garanto Então a embalagem era essa aqui Com essa tampa marrom E agora mudou pra essa daqui E o corretivo Assim como a base Ele é livre de óleos também E tá disponível em oito cores O preço dele sugerido pra venda É de R$28,90 Eu recebi quatro das oito cores Eu recebi um claro, um médio Um castanho e um escuro Pra testar pra vocês Fazer a resenha lá no blog Tá? Então em breve vai ter a resenha Vocês deixem aqui nos comentários Quais desses produtos aqui Ou qual produto vocês querem ver primeiro Pra poder testar pra vocês Recebi também quatro cores de pó O pó também tá disponível em oito cores Eu recebi quatro Só estranhei que não vem nada colado aqui atrás Falando qual é a cor, né? Então eu não sei o nome das cores Só dá pra ver assim, ó Recebi quatro A embalagem também tá muito bonita Olha só, vem com o espelho aqui Olha só que linda A embalagem é a mesma do iluminador Que eu já testei Já fiz resenha no blog Que eu recebi no evento, né? Então eu já testei A embalagem é assim Então eu recebi quatro cores, olha Vou ter que mostrar só Porque não tem como falar Qual é a cor Olha, esse aqui é bem escuro, ó Gente, mas essa embalagem tá um luxo Eu adorei, adorei Olha aqui também Então essas foram as quatro cores de pó Que eu recebi O pó a gente também tem como adaptar, né? Se ficou muito escuro A gente pode usar pra fazer contorno Se ficou muito claro Você usa aqui nessa área abaixo dos olhos Pra dar aquela iluminada Então não tem erro Então como eu falei O pó também tá disponível em oito cores Ele tá sendo vendido por R$48,90 Mas você também pode comprar o refil Porque a embalagem é tão bonita Que se o produto acabou A embalagem tá linda, né? Então se o produto acabou E você não quer E a sua embalagem ainda tá perfeita Você pode comprar só o refil Que sai por R$37,90 Então é legal, né? Porque você já tem embalagem Por que que você vai pagar pela embalagem? Então, boa sacada, Natura Recebi três quartetos de sombra São quatro quartetos, né? Disponíveis Já recebi esse aqui Com esses tons de verde e marrom Muito linda A embalagem é igual A embalagem do pó Esse outro aqui Tá em tons de azul Eu amei esse aqui Só que o que eu mais gostei Foi esse aqui Olha só que lindo E o outro que eu não recebi É um, acho que, tons mais neutros Então, esse quarteto de sombra Tá sendo vendido por R$53,90 E ele tem cores mate e cintilante Tá? Em todos os quartetinhos Vem cores mate e cintilante E o quarteto de sombra Assim como o pó Também não veio aqui embaixo Colado o meu selinho Então eu não sei Que cor que é cada quarteto Pra falar pra vocês Recebi também a máscara de cílios Nova deles Eu achei que fosse dos dois lados Mas não é É um lado só O aplicador dele É bem grandão Olha isso E eu acho Que eu mais gostei Que eu já estou usando É claro, né Inclusive é esta que eu estou usando Que eu mais gostei É que ela deixa os cílios Bem separadinhos Eu não gosto daquela máscara Que deixa os cílios Todos grudunhados Assim como no outro Inclusive uma que eu uso Depois que eu aplico Eu tenho que vir com outro pincelzinho Só pra passar Pra separar os cílios Essa não Ela já define os cílios Alonga Dá volume E deixa eles bem separadinhos Então Ponto pra Natura E essa máscara Tá sendo vendida Por R$36,90 Então preço muito bom Tomara que ela dure bastante Porque eu estou apaixonada Ainda bem que Por a minha sorte Eu também recebi uma No dia do evento Então eu tenho duas Máscara de cílios Máscara de cílios Sabe que a gente usa pra caramba Essa aqui eu ainda estou testando Ela está em fase de teste Ainda para fazer a resenha Porque como eu recebi no evento Já tem um tempinho Então eu estou testando aos poucos Então em breve também vai ter resenha Da máscara de cílios Recebi também um lápis para olhos Esse daqui é na cor marrom Eu não entendi uma coisa Só que está no release da Natura Que diz que o lápis para olhos Está disponível em seis cores Será que tem lápis coloridos também? Tomara, né? Porque, gente Eu adoro passar tipo um lápis azul Um verde Bem na linha d'água Acho que dá todo um charme na maquiagem Eu recebi só o marrom Ele está custando R$20,90 Mas queria saber quais são as outras cores Porque no meu release não vem Só vem dizendo que está disponível em seis cores Mas não vem quais são as cores Fiquei curiosa agora, hein, Natura? Então R$20,90 Deixa eu até testar aqui Para mostrar para vocês Olha só Bem pigmentado Então adorei, né? Recebi também outros lápis Esse daqui Eu acho que é o lápis cajal Na cor preto Deixa eu abrir aqui Vou aplicar aqui Para o lado do marrom Preto não Ele é o marrom também Só que é um marrom um pouco mais escuro Esse não tem no release Então eu não sei quanto que é Mas ele vem com uma esponjinha aqui, ó Para a gente poder esfumar Muito legal, né? Aquele que a gente aplica e depois esfuma Recebi também um lápis para a sobrancelha Você sabe que eu sou a louca do produto para a sobrancelha Eu adoro o produto para a sobrancelha Porque a minha é toda defeituosa Eu preciso urgente fazer uma coisa, né? Uma micropigmentação, uma microblending Para dar um jeito Porque toda vez que eu tenho que acertar a minha sobrancelha Então eu recebi este lápis aqui Olha aqui Essa cor aqui E ele vem com a escovinha Aqui, ó Para a gente poder pentear Então eu acho bem legal vir com isso aqui Porque aí na mesma hora que você já Já desenha a sua sobrancelha Você vem com esse lápis Já acerta ela E já tira aquele excesso, né? De... Como é lápis De repente fica um pozinho Você já tira o excesso Já deixa toda certinha Também não tem o preço Porque não tem aqui Mas eu vou testar Vou pesquisar direitinho E na resenha Vou botar todas as informações lá direitinho Para vocês Recebi cinco cores de lápis de boca Gente, eu quase não tenho lápis de boca Se eu não me engano Acho que eu nem tenho E eu recebi várias cores aqui São cinco Eu acredito que seja o mesmo preço Do... Do lápis de olho Não sei porque aqui também não está Constando no release Esses lápis de boca Vou botar todas as cores aqui na... Na minha mão Para mostrar para vocês Mas eu acredito que seja o mesmo preço Deixa eu botar aqui Gente, cada cor mais linda que a outra Olha aqui Um, dois, três, quatro, cinco Essas cinco cores aqui Lindas, né? Outra coisa que eu recebi Que eu amo receber Que eu sou a louca Que eu compro mesmo, né? Que é pincel Então eu recebi Três pincéis E eles são duplos Então deixa eu abrir aqui Esse daqui é um pincel de base E corretivo Tá vendo? De um lado ele é Língua de gato Gente, mas que tanta embalagem assim Por que que tá com o embalado? Ah, deixa eu tirar Vou logo Olha, desse lado É o pincel Língua de gato Para a base Gente, a cerda dele é verde Olha isso Que chique E esse lado aqui É para corretivo Lindo, né? Olha Esse aqui é bem legal Para a gente que viaja muito Porque um pincel vale por dois Então Gente, a luz piscou Só faltava eu ficar sem luz, né? Na hora que eu estou gravando Então vamos para o próximo pincel Então como eu estava dizendo Para a gente que viaja Quanto mais produtos práticos assim Que facilitem, né? A nossa vida Dá para parar, Luiz? Por favor Eu quero trabalhar Então voltando aqui É o que eu estava dizendo Quanto mais a gente tem produtos assim Duplos Que facilitam a nossa vida Mas compactos É um adianto Tá bom, né? É um adianto Então de um lado É a esponjinha Esse aqui é pincel para sombra Desse lado é a esponjinha E desse outro aqui É pincel de sombra Também está dizendo ali Que é para esfumar Eu amo pincel de esfumar Também com a cerda verdinha Amei E o outro pincel é esse aqui Que de um lado é para delinear E desse outro aqui É para aplicar sombra É um pincel chanfrado Muito fofinho As cerdas muito macias Em breve vou testar também Que eu adoro pincel Eu sou a louca do pincel A gente deve ter um milhão de pincéis Mas toda vez que eu vejo um pincel diferente Eu quero Recebi também o iluminador glow Da Natura Aquarela Que é esse aqui Eu já tinha recebido um Lá no dia do evento Que já estou usando Claro Já tem até resenha dele no blog Já testei Ele só tem essa cor Ele é marmorizado Ele é de uma cor só E custa R$48,90 Ele possui micro pérolas douradas Na sua composição Que deixa a pele mais iluminada Olha isso Olha isso Babado Aqui para não desperdiçar Já que eu botei o dedo aqui Não vamos desperdiçar Porque esse aqui é babado Então a embalagem é muito linda Segue a mesma linha do pó E do quarteto de sombras Muito lindo Transparente Eu adoro produtos com embalagem transparente Assim que você consegue ver O que está aqui dentro Então babado, né gente Agora o que eu recebi Da Natura Que eu pirei Quando eu vi Que foram os batons Gente Recebi 20 batons 20 Olha só a embalagem Que linda A embalagem também é nova Ela tem esse design aqui Meio com essa ondinha Imitando aqui As outras embalagens, né Tá vendo Ela é mais pra frente aqui Então o batom Segue a mesma linha Com a tampinha transparente Assim como a tampinha aqui também Estão seguindo um padrão E o legal de ser transparente É que a gente consegue ver Sem precisar abrir o batom Qual é a cor E aqui no fundinho Vem escrito a cor Olha isso Gente Olha esse batom vermelho Vou até fazer um swatch dele Aqui pra vocês Pra vocês verem A pigmentação E a textura desse batom Olha isso, gente Que coisa mais linda Então são 20 cores de batom Eu estou enlouquecida Não vou ter como mostrar Todas as cores pra vocês agora Mas eu vou mostrar no blog Vou pegar outra cor aqui Aleatória Pra mostrar Olha esse Vou botar aqui do lado Olha Esse aqui E agora vou pegar mais uma Aqui aleatória também Pra mostrar pra vocês Um rosa Ai, sou apaixonada Por batom rosa Cara Que rosa Olha esse Lindo, né Então eu amei As cores dos batons São 12 cores Segundo está dizendo Aqui no encarço Deixa eu mostrar pra vocês Está dizendo que são São 12 cores de batom Eu recebi 20 Deve ser alguma Aqueles batons de cores mais antigas Da coleção passada Que eles mudaram a embalagem E enviaram também Então são 12 cores lançamentos Olha Então todas essas aqui E tem mais aqui São os lançamentos Eles devem ter me mandado Alguma cor que não é lançamento Mas eu nem liguei, né Eu gosto assim mesmo Pode mandar que eu quero Então o batom Está custando 24,90 Então os batons São mate Todos eles são mate Diz que a durabilidade Olha eu me cansando aqui Diz que a durabilidade deles É de até 8 horas E que quando você aplica Você fica com aquela sensação De não estar usando nada E realmente, gente Eu estou usando esse aqui, ó Que é o coral Que eu recebi no evento Está aqui, ó Que é o que eu já tinha recebido no evento Inclusive eu estou usando tanto Que o meu já caiu Já quebrou Aqui Está solto Porque eu estou usando muito esse batom E ele já está todo despencando Então esse aqui que eu estou usando Olha, ele fica com uma corzinha Bem assim Suave Esse que é o coral E, gente Parece que eu não estou usando nada Nem se você mate Ele fica muito natural na boca Assim, ó Você faz assim com a boca Como se eu não tivesse passado nada Muito gostoso mesmo Então, gente Aqui estão, olha Todas as cores de batom Que eu recebi Um montão Vou até botar aqui na caixa Senão vai cair duro Recebi muita coisa Então, Natura Muito obrigada Por estar sempre me enviando Os lançamentos Os press kits Me convidando para os eventos Para conhecer, né Os lançamentos em primeira mão Então eu fico muito feliz Com essa atenção Que a Natura dispensa a gente Então muito obrigada A Iacine Muito obrigada a Joyce Muito obrigada ao Marcos Costa Pela atenção Que ele sempre dedica Para a gente nos eventos E com certeza Eu fiquei apaixonada Por tudo isso Já vou tirar onda Com a minha bolsa na praia Porque essa bolsa é linda Então muito obrigada Espero muito Que vocês tenham gostado De todos esses lançamentos Porque eu amei Então se vocês gostaram Clique bastante aqui no gostei Se inscrevam aqui no canal Se você ainda não é inscrito Para não perder nadinha Das novidades Não se esqueça De deixar aqui nos comentários O que você quer ver Primeiro na resenha Lá no blog Já tem a resenha Do iluminador Para vocês lá Então passa lá Para conferir E é isso pessoal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau